Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a Mashable de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, se você puder, seja membro do canal. O valor é bem pequenininho, ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas tem um vídeo novo aqui no canal, para ser membro, o link está na descrição do vídeo. E você que quiser vestir o lifestyle da pesca, o estilo da pesca no seu dia a dia, camisetas casuais Shibu de Fishing Wear, nosso primeiro link aí na descrição do vídeo. Camisetas clássicas, minimalistas, de peixes, com frases, divertidas, de caiaque, de bass boat, de lancha, de ocapares, de pesca de barranco. A gente tem muita camiseta, muito legal para você lá, muita estampa, diversidade de cores de camisetas, enfim, você vai poder aproveitar bastante lá. Qualidade reserva, que é qualidade muito boa de confecção, é do grupo Arezzo e todo site em promoção, beleza? Pessoal, hoje a gente vai fazer um feedbackzinho de trabalhos, tá? Não fiz pescaria, mas depois que eu coloquei o vídeo mostrando a isca que a gente tinha investido aqui, que é a Zap65, Dona Camura, Eu fiquei meio assustado com um tanto de feedbacks, de gente falando, pô, a isca não trabalha, tipo, putz, a isca é ruim. Aí outros falam, não, a isca é boa, salvou minha pescaria. Mas a grande maioria dos comentários não eram muito positivas. E aí eu acabei ficando curioso e assustado ao mesmo tempo. Aí essa semana eu tive um tempo, fui para a beira da água, não embarquei, porque a nossa água aqui está muito ruim, muito ruim, uma cor muito ruim. Agora na próxima lua provavelmente ela já vai melhorar, mas eu fui testar trabalho dessa isca, tá? Por quê? Porque fiquei curioso e assustado, como eu tinha falado eu assim. Então eu fui para o barranco, levei um conjuntinho compatível com ela, um conjuntinho de plug, com cast certinho e tal. Primeira coisa que eu posso falar, o cast dela, o arremesso dela é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Achei que essa aletinha dela de baixo aqui, talvez ia criar um efeito de fazer ela guinar e tal. Não, mas foi bem, tá? Foi bem. Melhor do que muita meia água que tem por aí. Que às vezes não tem o sistema magnético, o contrapeso não vai lá para trás, enfim. E aí vamos ao trabalho. O trabalho dela, pessoal, é um trabalho bem peculiar, tá? Vamos falar dos trabalhos, na verdade, então. Vamos falar dos trabalhos. O grande destaque dela é o trabalho de popper mesmo, tá? O grande destaque dela é o trabalho de popper. Popper curto, popper médio, popper longo, aquele arrastadão. Ela faz o tubo de ar dentro da água que a gente, quem está acostumado com ver, principalmente pesca oceânica, daquele arrastadão, aquela poupada arrastadona que faz aquele... A isca entra e puxa um tubo de ar atrás, né? E depois esse tubo, lógico, que desfaz, mas faz aquele canudo lá dentro da água. Essa isca faz nesse tamanho, tá? Não salta. Então, assim, os trabalhos de popper é o grande destaque dessa isca. Tá? Grande destaque dessa isca. Vamos para o trabalho de estique. O trabalho de estique dela, ele é realmente meio prejudicado, tá? Ah, Chivo, mas a ideia dela não é ser um estique, é um popper e zara. Beleza. Então, o trabalho de estique dela, ele é meio prejudicado. Ele é mais como um trabalho de popper esticado, tá? O que faz com que a gente acabe dando um destaque dela para quem quer aprender a pescar de chamadinha e tem dificuldade no estique. Então, é uma isca que ela é esticada e que você tem um pop, né? Aquela primeira esticada da chamada, aquele primeiro pop da chamadinha, ela faz muito bem. Então, isso pode ser uma referência muito boa para quem está começando com chamadinha ou como uma opção de um popper que você consegue parar e chamar e ela fica mais ali no local do que aqueles poppers mais horizontais que sempre tem mais avanço, tá? Então, por ela ser nessa posição, ela vai ter um avanço menor, porque ela vai fazer assim e voltar. Vai avançar? Vai avançar assim, mas vai avançar pouco, ok? Ok. E o trabalho de Zara dele, pessoal? O trabalho de Zara dela é, eu digo assim, característico e não muito marcado. E você precisa de uma cadência e entender o limite dela na zarada. Ela não é uma isca que vai fazer uma zarada longa. E isso é razoavelmente óbvio. Talvez a versão maior você consiga zarar melhor, mas essa daqui eu não consegui zarar muito longo. A zarada dela é uma zarada razoavelmente curta, mais ou menos do tamanho dela ou no máximo uma vez e meia, no máximo duas vezes, essa zarada. E é uma zarada que você precisa de um toque não muito enérgico e um pouco mais contínuo, tá? É um toque que você tem que dar um toque, arrastar ela um pouco e folgar a linha. E tendo a noção que ela vai parar. Porque ela vai parar, por quê? Porque ela tem uma maleta contra e ela tem um formato de boca que vai fazer com que essa escapare mais rápido. Diferente de uma zara de cabeça redonda ou de uma zara bicuda, que você tem uma tendência de movimento. Aqui você tem um negativo. Você tem um stopper aqui. Você tem um stopper aqui e um stopper aqui. Então ela não vai fazer aquela zara longa. E se você ficar só puxando e recolhendo, talvez ela zare, mas ela vai zarar mais pra frente. E também não muito aberto. Então isso precisa entender. Ela, nos trabalhos mais curtinhos, ela faz uma zaradinha. Mais fechadinha, tá? Mais fechadinha. E aí tem que acertar a mão dela, acertar o quanto de força e a folga de linha e o ritmo dela. Então é um exercício, né? Como a gente já gravou. Iscas tem suas características. Tem iscas que precisam de mais... Desculpa, pessoal. Tem isca que precisa de mais pressão. Tem isca que precisa mais... Um impulso mais contínuo. Tem isca que precisa de dar puxadão. Né? Cada um... Cada isca tem uma característica. E essa, pra zará, é isso. Tá? Toque. Não pode ser um toque só de chamadinha, né? Porque senão ela vai chamar e vai voltar. Você precisa ter um toque, puxada e pausa. Seguido e toque, puxada e pausa. Toque, puxada e pausa. Toque, puxada e pausa. Que é o trabalho de zaradinha. Mas você precisa acertar o ritmo e força. Tá? Não tô falando que tem que ser muito forte. E não tô falando que tem que ser muito fraco. Você tem que achar o ponto dela. Não adianta eu dosar e falar... Ah, é parecida com isca tal. A referência é muito pessoal. Tá? Então, isso. Ah, vou fazer uma zara um pouco mais pra frente. Quase com um tweetbait. Ela até vem. Tá? Ela até vem. Com uma zara mais pra frente. Né? Mas o grande destaque dela é os trabalhinhos de popper mesmo. E o trabalhinho de chamada. A galera que usou... E tem uma galera aqui de guapo, inclusive. Que usou muito o Too Deadly. Tá? O trabalhinho de chamadinha dela é muito parecido com a Too Deadly. E por ela ser esticada, ela... Pra mim, na minha convicção, que ela vai ser mais produtiva que a Too Deadly. Tá? Então, a galera aí que é amante do monstrinho, né? O pessoal aqui chama de monstrinho. Que é a Too Deadly. Com certeza vai gostar da Zapp. Beleza? Espero ter... Lógico que ela não vai trabalhar na meia-água. Conseguir trazer na meia-água ou na sub como a Zapp. Tá? Como a Too Deadly. Mas a Too Deadly também não vai muito fundo. Né? Então, tá meio que ali na similaridade. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.